Vamos ver se tem fruta boa na loja cara, vamos ver então cara, se tem fruta boa na loja, então a gente vai ver aqui, vamos ir aqui e mano, vamos ver a fruta, opa, olha só o que tem, tá, primeiro tem uma que com certeza ia aparecer que é a fruta da foguete galera, tem a giro, nossa, eu não sei, vai ter uma coisa muito boa, opa, a fruta da borracha já é um pouco melhor né, borracha aqui, uma puta, não, olha isso cara, olha isso mano, deixa eu mostrar galera, uma puta na loja, uma puta, deixa eu ver mais pra baixo, uma blizzard, blizzard, blizzard na loja, blizzard na loja mano, blizzard, tirex cara, não tirex, tirex mano, não tirex, cara, cê é louco mano, Uma t-rex na loja cara, que isso doido, é muito maluco isso cara, é praticamente impossível cara, mano, e cês viram que ontem tinha uma leopardo na loja, se vocês puderem ver os últimos shorts que eu postei galera, cês vão gostar, tchau, falou, banho. E aí